Ok pessoal, então já vimos aqui como fazer para importar e exportar o certificado, o A1 no caso aqui, tá? Então beleza, por agora a gente já vai criar a empresa que vai estar usando esse certificado A1, certo? Vamos lá então, vejo que, então, vamos lá, simplesmente você vai vir aqui em administração e vai vir aqui em empresa Você já está alugado como administrador, então, ok, vejo que ele já entra aqui com o código 2 para tu inserir Mas se tu estiver aqui em algum lugar, só dá um novo aqui, não vou nem perder tempo, porque isso aqui é muito básico, né? Tá aqui então o código da empresa também vai ser 2 CNPJ, então eu vou botar aqui um CNPJ válido, tá? Que a gente possa estar atrapalhando aqui com ele Estou aqui com o meu celular, que eu peguei aqui, eu recebi o CNPJ lá do Adelcio 093-58-58-701-80 7.001-80, certo? Botamos uma inscrição aqui Estadual aqui 904 Dados reais agora, né pessoal? 17,22 Beleza Bom, eu vou botar aqui uma razão, uma razão social, por exemplo, aqui, qualquer aqui Feijão com arroz É o nome da empresa Feijão com arroz Vamos trabalhar com o A1 No modelo 55 E 65 Aqui, claro, seria somente razão na empresa Isso aqui é só pra ficar mais fácil pra vocês entenderem o que a gente vai estar trabalhando, tá ok? Feijão com arroz Botamos aqui então o endereço dele vai ser rua Sei lá, sei lá Sei lá Coutinho Tá aqui, número, qualquer número Beleza Bairro Floresta CEP Bom, aqui também vou botar o CEP ali, correto É 860 Lá de Londrina 860 320 60 Beleza Londrina Lá do meu amigo Adélcio Contato com Adélcio lá Cara, eu vou fazer uma coisa aqui Bom, quem está assistindo a sua videoaula é porque comprou o curso, né? Então, eu já vou até botar aqui o próprio contato do Adélcio aqui E caso alguém precise, já pode até contatar com ele direto, se quiser 43, 9 9, 9, 4 60 37 Isso aqui é real, tá, pessoal? Série T, 1 Normal Tá, margem de lucro, por enquanto pode botar aqui um zero aqui Mesmo, tá? Tá aqui, 20 Bom, vamos salvar esse cara aqui Gravação realizada com sucesso Incluiu na tabela de usuários Incluiu na tabela par digital Tá? Incluiu na tabela Num 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 Onf Incluiu na tabela Número lote Número sequência Enfim, ele fez aqui um monte de É como o log está ativo Certo, pessoal? Como o log está ativo Então, ele fica mostrando tudo isso aqui O log, como vocês já sabem Eu já falei várias vezes aqui Seria esse cara aqui Então, aqui dentro de área de trabalho Como o log para ele está ativo Então, por isso, ele ficou mostrando todas as informações Olha lá T O último parâmetro Ele está no T Tá ok? Se você for implantar Implantar isso aqui numa empresa Até ficar tudo funcionando É legal deixar Esse log aqui Esse debug ativo Depois que está tudo funcionando Você bota um F ali Não vai mais ficar aparecendo De qualquer forma De qualquer forma, agora Se você for aqui, por exemplo Na empresa Você já pode estar visualizando os dados Né? Vai ver que está aqui Ó, Floresta O 2 está aqui Perfeito Tá? Tudo certinho aqui também Ok? Enfim, aí tu pode estar Analisando, pessoal Todas aquelas tabelas Que ele disse que Ele inseriu alguma coisa Tu pode estar Inserindo aqui Tá certo? Olha aqui Inseriu aqui no par digital também Tá? Enfim, pessoal Ele já fez tudo isso aqui Para nós De forma automática Tá ok? Então, isso aqui é legal Estar passando para vocês Ele já fez tudo aqui De forma automática Vamos fechar esse cara aqui Vamos ver aqui Em administração Parâmetros da assinatura digital Vejo que ele já criou Esse 2 aqui Tá vendo aqui? Ele já criou ele Então, está prontinho Vamos lá para a pastinha Nossa aqui Vamos lá Para voltar aqui Vamos para dentro De dados aqui Vejo que aqui Ele não criou ainda A empresa 2 Depois, quando a gente acessar Ele vai estar criando Aqui a empresa 2 Ok? Vamos lá, então Vejo que aqui Está a empresa 2 Ele já criou isso aqui Nos parâmetros digitais Então, deixa eu voltar aqui Então, o que acontece? Quando você cadastrou A empresa aqui Certo? A empresa 2 Feijão com arroz Aqui tudo certinho O que ele fez? Ele já veio aqui E já criou Os parâmetros Da assinatura digital Certo? Que é esse 2 aqui Onde é que está aqui? Que é esse cara aqui A única coisa Que você tem que fazer aqui Pessoal É colocar aqui ainda Aquela senha Ah, o ID token Está aqui o 001 Já vamos fazer aqui A coisa certa ID token 001 Certo? Esse cara aqui A série Se a empresa Já está Já emitiu Várias notas fiscais Aqui Então, tu vai pedir Para eles Se é no 55 Qual que é O parto de qual? Parto de 780 Enfim De qual que eu vou partir? Se é do série 65 Vou partir do 950 Então, tu vai ter que perguntar Sempre para o pessoal Que está trabalhando Aqui é uma coisa importante Pessoal Aqui, ó Senha de certificado digital Do tipo 1 Então, aquela senha Que a gente criou lá Quando a gente exportou Que foi na aula passada NERISON Nesse caso Foi NERISON Ok? Então, como vocês se lembram bem A gente exportou ele A gente fez uma exportação A aula passada A gente exportou Esse cara aqui Quando a gente Importou aqui Daí exportou Gerou esse cara aqui Ele pediu uma senha E vocês informaram Uma senha Aí deu certo Está entendendo? Beleza pura? Ok, né? Aquela senha lá Então, senão Não vai funcionar Outra coisa aqui, pessoal É o seguinte CSC de homologação Ó, código CSC Aqui, ó Código Vamos parar Com o mouse aqui em cima E código CSC Modelo de homologação Da empresa Emitente Ver com o contador Da empresa Tá? Então, eu já peguei aqui Alguns dados aqui Eu já peguei aqui Com eles aqui Eu já vou colocar Vamos copiar E vamos colocar aqui Bom Eu não vou colocar aqui O de produção Tá, pessoal? Porque aí Na verdade o seguinte Se você Deixa eu salvar esse cara aqui Na verdade o seguinte Se você Gerar aqui O de produção E gerar uma nota Tu já vai estar pagando imposto Então Vai fazendo tudo em homologação Sem nenhum problema Que é a mesma coisa, tá, pessoal? É a mesma coisa A diferença é que Produção aí está valendo Mas homologação Tem aqui A funcionalidade Exatamente A mesma Tá ok, pessoal? Beleza pura? Então é isso aqui Próximo vídeo aula A gente continua Um abraço Até mais e tchau